e aí galera beleza bom galera hoje a gente tá aqui para fazer uma aventura hein a gente vai pegar essas bikes aqui ó e vamos fazer uma aventura na estrada com o drone aqui na mochila vamos levar o drone para filmar a gente no Active Track né para seguir a gente acompanha hein valeu fui e aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.